e fala galera aí beleza hoje domingo dia 21 de abril de 2024 gente ó como tá muita chuva graças a deus teve um rapaz que falou a produzir quento na chuva no campo aberto é é sofrer sofrer nada para 50 aqui esse biólogo aqui agora para contar tá vendo como tá para isso daqui grande aqui ó como tá deitado quase deitado aí ó para isso tá vendo que nada meu amigo isso aí é ilusão entendeu a pessoa pode ter uma estufa bom para quem poder agora isso aí é ilusão meu amigo negócio de bancada bonita estufa isso aí é pura pata quadro entendeu quem tiver quem tem condições não vou dizer que não vai fazer entendeu agora quem tem pouco dinheiro gastar mesmo dinheiro para fazer coisa pouca para mim não dá entendeu gente porque aqui ó um negocinho como é aqui amarrado tá vendo aqui ó amarradinho aqui tá vendo mas porém o quente como tal a p50 como tá aqui ó tá vendo sem nenhum bacheiro limpinho aqui no meio quente como tava só para isso show de bola entendeu essa bancada como tá tava tudo aqui assim ó desse jeito dessa forma entendeu às vezes a pessoa bota porém bota isso fala isso fala aquilo outro o cara chegou a rapaz aí chegou praticamente me esculambando porque eu produzo no campo aberto a você é um sofredor tá produzindo no campo aberto aí isso aí é coisa isso aí é pedir esmola esmola para dois ao o o para viado rapaz mas aqui não irmão não tô pedindo esmola para dois não aqui graças a deus uma bancada essa de quente aqui ó tá vendo dessa daqui eu tava vendendo agora agora nesse nesse nessa chuva que deu aí não tava faltando quente aqui na minha horta não eu tava vendendo bancada dessa daqui ó de mil e quinhentos reais agora você chama mil e quinhentos reais uma bancada essa aqui de pedir esmola aí agora só você né só para você mesmo que você a vez da pessoa é milionário né agora para mim no meu patamar de vida fazer mil e quinhentos reais uma bancada essa aqui para mim é um dinheiro muito bom dinheiro ótimo graças a deus entendeu uma bancada essa aqui ó essa daqui que é menos ó menos dois cano 1 2 3 4 5 6 6 cana aqui ó eu tava vendo essa bancada aqui por mil reais ó fechado rapaz achei que só ia chegar aqui meter mão e me dá meu dinheiro entendeu não tava pedindo esmola não aqui não era esmola pedindo moda para dois não entendeu graças a deus tá conseguindo sobreviver ó a vontade verdade meu amigo não tava me faltando mercadoria dia nenhum dia nenhum da semana me faltou mercadoria faltou meu dinheiro no bolso nesse tempo aí e produzindo assim no campo aberto entendeu tem quando tá o sol demais eu abro a tela de sombreamento quando tá o sol tá maneiro fecho ela que não precisa agora porém meu amigo aqui ó a mercadoria ó tá vendo a p50 como tá vindo ó porque o curso tem que aprender manejar é isso aqui isso aqui mesmo ó bancada estufa isso aqui não quer dizer isso aqui não a vez tem pessoas que têm tudo bonitão e não consegue produzir uma mercadoria de qualidade assim entendeu então falando isso aqui não ó vou te mostrar mais coisa aqui viu a você que tá me fala um cara de baboseira 50 como tal também não ó sem bacheira nenhum tá vendo ó a parrícula e como tal lindona e novinha aquela roupa tá com 15 dias ali ó na bancada 15 dias na bancada entendeu tem mais coisa bonita aqui com te mostrar amigão que você falou que eu tava praticamente pedindo esmola trabalhando no campo aberto vou te mostrar que isso aí é ilusão para 50 como tá tá vendo esse aqui plantei ontem também a peça salsa como tal chegando bonita tá vendo o pessoal fácil como tal ó ó ó tá vendo muito bonito a peça e couve como tá amigo ó aqui essa folha aqui na estande essa folha aqui para fazer a salada em casa agora para essas folhas aqui como tá amigo ó para isso ó ó para esse couve como tá e lavou contá tá tá vendo em casa ó então hoje não vai conversando esse tipo de coisa não velho beleza aí a rua que eu falei ao contar olhei tinha 15 dias a essa bancária que tem aí ó então وبquenta Olha para esse agrinhão como está lindo Está vendo? Todo morado aqui Choveu demais, choveu muita chuva Mas graças a Deus como está Está vendo? Olha para isso como está o coentro Olha o couve novinho como está Olha o couve mais velho como está Está vendo? Olha para isso Olha para isso que show de bola Olha para o coentro novinho como está Olha para isso, olha para o arraizamento desse coentro Novinho como está Raiz alvinha Está vendo? Olha para isso Show de bola Esse aqui está querendo entrar para dentro Bota ele para fora de novo Agora para isso, para os cinquenta Está vendo? Então rapaz, isso aí é Fora de contexto Você não pode estar querendo Falar lorota não Está vendo? Olha para os cinquenta como está o luxinho Uma bancada dessa aqui Está vendendo de mil e quinhentos reais Está vendendo não Vendo de mil e quinhentos reais aqui Só ligar para o rapaz Ele vem buscar aqui amanhã Entendeu? Mil e quinhentos reais Como é que o cara vai dizer Que aqui eu estou pedindo esmola Porque eu estou no campo aberto É porque eu estou acostumado a ver Boniteza dos outros Aqui eu não estou acostumado a ver Boniteza de ninguém Entendeu? Eu quero ver Vou fazer a minha parte Amigo Olha para aí O couve Aqui é campo aberto Está vendo? Mas olha para isso Que luxo Olha para esse quinhentos Está vendo? Top de linha Ali meu cansado Meu material cansado Ali lutou muito mais Eu viu Guerriou demais Quando eu trabalhava no solo Mas agora graças a Deus Estou livre do solo E ele também está livre de mim Vou até pegar ele E botar no lugar Para ele descansar um pouco Entendeu colega? Aqui o pé de quinhentos O agrião que eu arranquei ontem Eu arranquei esse agrião aqui Do pé daqui ontem Olha Olha como está Luxo Está vendo? Show de bola Beleza? Olha para o quinhentos Que eu arranquei também Aqui ontem O rapaz deixou um pé aqui Olha para esse Que luxo Rapaz Arraizamento E esse quinhentos aqui Foi arrancado Sexta-feira Ele arrancou e esqueceu Um pé aqui Eu botei aqui Está vendo? É assim que as coisas funcionam Meu povo É assim que as coisas São feitas Olha para esse agrião Como está Olha por baixo Desse agrião Como está lindo Por baixo dele Como está lindo Está vendo? Olha para isso Que luxo Por baixo Show de bola Isso aqui gente Cobertura Cobertura Não quer dizer nada Cobertura E banca Essas daqui Já está com um negocinho Mais bem feitinho Um negocinho Mas Não tem diferença Nenhuma desse negócio Mais bem feito Para Para isso aqui Está vendo? Aqui o morãozinho Está vendo? Tudo é feito no morãozinho Entendeu? Olha Morão Morãozinho Amarrado Amarrado De arame De corda Entendeu? Amarrado De arame Das Mangueiras de gotejadora Que eu tinha aqui Aqui a mesma coisa Está vendo? Mas porém Olha para isso Coisa linda Olha Show de bola Olha para isso Porque o que importa É isso aqui Vou jogar um pé Para vocês verem aqui Olha O que importa É isso aí Olha para essa raiz Como está Está vendo? Olha para esse quento Está vendo? O que importa é isso Não importa Isso aqui Bonito Não quer dizer nada Isso aqui Não vai para o comércio Vender lá não O que vai vender no comércio É isso aqui Entendeu? Isso aqui Se eu quiser trazer gente Para ver aqui Trago Se eu não quiser Pronto Fecha minha porteira Lá Ninguém entra Ninguém viu Ninguém vê Entendeu? Fica um negócio feio Aqui Quem chegar Que vê Que vê o feio Aqui que falar Não vai poder nem falar Porque quando ele olhar Para essa mercadoria aqui Ele não vai falar nada Entendeu? Então meu amigo Você aí Que falou Que eu estava pedindo esmola Não estou pedindo esmola não Graças a Deus Beleza? Estou assim Olha Está vendo? Olha Tudo bom Tudo produzindo Da melhor maneira possível Está vendo? Tem mais aqui No outro lado Olha Está vendo? Então meu amigo Então meu amigo Não estou pedindo esmola Valeu fera Para você Só para você só Viu? Outras pessoas não Só para você só Para você ver um pouco Do minha cultura aqui Para você ver E acabou de chover Olha para aí só Está vendo? Mas isso aqui Não quer dizer nada não Amigo Se você quer ver riqueza Meu amigo Eu não quero ver riqueza não Quero ver produção Certo? Para mim Para mim não importava nada Se eu tivesse aqui Algumas estufas bonitas Não estivesse produzindo Nessa qualidade Não estivesse saindo Mercadoria assim Olha para aí 50 aí Tudo aí Que você está vendo Está vendo? Hoje domingo Dia 21 de abril De 2024 Legal? Valeu minha turma Um abraço Para aquelas pessoas Que curtem o meu trabalho Que me seguem Valeu? Legalzão para todo mundo Uma boa tarde para todos Um bom dia Uma boa noite Para quem na hora Que você estiver vendo o vídeo Aí